Nós já dissemos ao presidente Renan que consideramos esse projeto importante até porque ele alcança as autoridades do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário e é um projeto que precisa ser apreciado e votado porque o que nós temos hoje de lei de autoridade é de 1965, portanto há necessidade de modernizar a lei. O que nós não queremos e não concordamos é que esta matéria seja votada apressadamente, com urgência. Nós entendemos que precisa ser mais debatida essa matéria, precisa tramitar pelas comissões, por isso o PSDB se for colocada em votação vai votar contra. Nós não queremos pressa num assunto tão importante e tão polêmico. Nós podemos estudar outras maneiras e outras propostas a partir do fato de esta proposta ser rejeitada. Eu tenho certeza que ela até não poderá ser votada porque existe um requerimento assinado por vários líderes e por mais de duas dezenas de senadores pedindo que essa matéria não seja apreciada hoje. E se o presidente Renan atender o que determina o regimento interno do Senado, ele terá que apreciar estes requerimentos antes da votação da matéria. E aí eu não tenho dúvida de que a maioria dos senadores vai protelar a votação desse assunto para o início do ano que vem ou durante o ano que vem, quando nós teremos tempo de analisar isso com tranquilidade, sem criar essa polêmica de que a lei de abuso de autoridade possa influir ou atrapalhar os serviços, as ações que são desenvolvidas na Lava Jato, por exemplo, tanto pelo Ministério Público quanto pelo Judiciário e também pela Polícia Federal. Nós queremos, acima de tudo, que o Brasil avance, que se derrube a corrupção, que se façam leis boas e, acima de tudo, que o país tenha desenvolvimento.